Oi, oi gente, eu sou Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte. Esse vídeo aqui é mais um vídeo opinião sobre dois livros de uma vez só, pra poder fazer de forma mais dinâmica, né, e enfim, aproveitar que eu decidi gravar e gravar de uma vez dois livros. E eu trouxe dois livros bem diferentes. Um livro que vai te levar a lágrimas, que é A Luz Que Perdemos, da Jill Santopolo, e o outro é De Olho Nela, da Kate Seymann. Antes de começar então esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, me acompanhe pelo Instagram, ative as notificações aqui pra vocês não perderem os próximos vídeos. Também eu estou na Twitch, caso você não saiba, a plataforma de lives, e aí eu estou fazendo sprint de leitura, ou de foco e produtividade, de segunda a sexta das 13h em diante, lá pelas 17h. Tem dias que eu começo de manhã e vou até de tardinha, faço umas maratonas 8h, maratonas 6h, pra ler bastante, então me acompanhe por lá, se você quiser escrever, ler, estudar, trabalhar, enfim, vamos fazer tudo juntinhos. Ah, e caso você queira comprar qualquer livro, objeto, sabonete, roupa, na Amazon, na Submarino, na Americanas, comprando pelos meus links, vocês vão me ajudar bastante com a pequena comissão, então agradeço a todo mundo que sempre compra por lá. Começando a falar sobre o primeiro livro, é De Olho Nela, da Kate Seymann. Esse livro é da Companhia das Letras, e eu consegui ele por parceria mesmo, o e-book. E, gente, eu me apaixonei por esse livro, muito divertido de acompanhar, muito leve, então, se você quer esse tipo de leitura, vai nele. Essa história, vamos conhecer a Bia Schumacher, que é uma mulher já mais velha, ela tem 30 anos, se não me engano, e ela é uma blogueira de moda plus size. Então, já começa aí com essa representatividade plus size, que quase não vemos nos livros, e ela é a protagonista da história, então isso é maravilhoso. A Bia, gente, ela sabe muito sobre moda, desde pequena, ela tem esse blog, e ela é super famosa por conta disso, tem muitos seguidores, e as pessoas admiram muito ela, e ela sempre aborda o tema da positividade corporal, né, ela ama o corpo dela, e ela tenta ensinar as pessoas a se aceitarem, se amarem do jeito que são. E aí, um dia, a Bia, ela escreve muitas coisas no blog, e ela faz uma crítica a um programa de reality show de casamentos. Ela fala lá que esse reality show só tem padrão, só tem gente loira, branca, enfim, ela fala sobre isso, e o reality show, ele é afetado por isso, porque ela tem grande influência, então a audiência deles cai bastante. E aí o reality show pensa assim, vamos convidar ela pra poder participar do nosso programa, já que ela disse que não tem representatividade, então bora colocar uma mulher plus size pra ser a protagonista, e escolher entre 25 candidatos com quem ela quer se casar. Inicialmente ela não aceita, mas ela é convencida disso, e ela pensa assim, vou usar a voz que eles vão me dar pra poder finalmente falar, pra mostrar pras pessoas que não importa o corpo de cada uma delas, elas podem conseguir o que elas quiserem. E, enfim, é super divertido acompanhar isso, porque o livro, ele escreve, ele transcreve, na verdade, o reality show, tipo assim, dia tal, no estúdio tal, tal horário, com chuva, ele transcreve tudo. Então tem transcrição de podcast, transcrição de blog, de site, transcrição de revista, eles pegam tudo e transcrevem, então fica muito real, sabe? Então parece que você está ali assistindo o reality show, parece que você está lendo aquele site. É muito legal, eu amei esse estilo de narrativa. Foi a primeira vez que eu li algo assim, então eu achei bem mais dinâmico e interessante. Então isso foi algo que eu amei mesmo, todas essas transcrições, sem falar também a diversão e o surto, que é participar de um reality show, né? Você acompanhar um reality show de casamento. E a gente vai vendo o lado vulnerável da Bia, apesar dela explicar, explicar não, ela deixar claro que ela tem essa positividade corporal, que ela se aceita e se ama, é difícil quando as pessoas sempre tentam colocar ela para baixo o tempo todo e tentam dizer para ela que ela nunca vai conseguir nada na vida por ela ser gorda, entendeu? É um absurdo. E também é emocionante acompanhar toda semana quem que ela vai eliminar, né? Porque ela eliminou um cara por semana. Então isso é muito empolgante acompanhar os caras, né? A evolução deles, a evolução da Bia ao longo do livro. No início você pensa assim, nossa, que mulher inspiradora, assim, ela realmente se aceita e se ama. Só que, por trás daquilo, dela tentando mostrar isso para o mundo, tem, né, o lado dela sensível que está cansada de ser atacada pelo corpo dela. Tem várias reviravoltinhas, tem algumas coisas bem interessantes e várias reflexões também a respeito de tudo que está acontecendo ali. É um livro, assim, super divertido, super leve. A escrita dela foi muito boa. Inclusive, quero ler mais livros da Kate. E eu acho, assim, que esse livro deveria ser adaptado para o cinema. Seria maravilhoso ver isso. Leiam esse livro, vale super a pena. Todas as cidades deveriam ler, inclusive. Porque essa reflexão sobre o quanto a gente se importa com a opinião dos outros, a gente tenta se encaixar em tal grupo, a gente tenta se encaixar em tal padrão, sabe? Só para poder agradar os outros. Então, eu gostei disso. Porque você começa a pensar assim, não, eu não preciso me encaixar em nada. Entendeu? Eu tenho que ser eu mesma e me aceitar e me amar. E foda-se os outros, tá? Eu sou importante, eu sou a protagonista da minha vida. Então, sabe? É muito legal essa reflexão toda. Recomendo. Agora, o outro livro é para chorar. Então, é um livro bem emocionante. Só que você vai chorar mais para o final, assim, nos últimos capítulos. Mas, enfim, a gente vai conhecer esse casal, né? De A Lúcia que Perdemos. Que é a Lucy e o Gabe. Eles se conheceram ali no dia das torres gêmeas, que elas caíram, em 2001. E eles se conheceram e eles ficaram naquele dia super sensíveis, né? Os dois, com tudo que estava rolando, super tristes. Eles se deixaram levar ali pelo sentimento, pela emoção. E eles ficaram juntos, porque a conexão deles é incrível. E eles acabaram ficando juntos por vários anos, não lembro. Por algum tempo. Eles ficam juntos. Chegou a morar juntos também. E aquele amor maravilhoso. Até que um dia, o Gabe decide ir para fora do país e tentar novos ares, porque ele disse que, por ele ser fotógrafo, ele quer mesmo investir nisso. ele quer fotografar coisas emocionantes e coisas importantes, tipo, guerra, fome, enfim, desigualdade social, essas coisas. E a Lucy, ela apoia ele, obviamente, só que ela também não quer ir com ele. Ele chama ela para ir com ele, mas ela não quer, porque ela ama o emprego dela. Ela meio que produz programas de animação, de televisão. E ela ama o emprego dela, ela quer ficar ali, está feliz. E ele ama o emprego dele. E ele parte, deixa ela para trás. E a gente vai acompanhar, então, a narrativa da história, a Lucy contando sobre a vida deles para o próprio Gabe. Aí ela fica assim, Gabe, você lembra tal coisa? Só que ela está meio que falando sozinha ali, sabe? E aí você vai treinar algumas teorias. Por que ela está falando sozinha? Por que ela está contando a história de vida deles para eles mesmos? Para ele, no caso. É muito emocionante a gente acompanhar. É um tipo de livro, assim, que os protagonistas vão se encontrar várias vezes aqui ao longo da história. Muita coisa vai acontecer, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Os dois vão seguir a vida, mas, ao mesmo tempo, aquela conexão inquebrável continua. A gente pensa muito sobre escolhas da vida, sabe? Você pensa assim, nossa, e se eu tivesse escolhido outra coisa? Lá no passado, por exemplo, e se eu escolho medicina para fazer isso? Mas se eu não tivesse escolhido medicina, se eu tivesse escolhido direito, se eu tivesse viajado aquela vez, o que teria acontecido? O que seria diferente na minha vida hoje, sabe? Se eu tivesse comprado tal casa? É esse tipo de reflexão que eu tirei com esse livro e é muito importante, porque as nossas escolhas hoje, elas vão afetar não só a gente no futuro, como outras pessoas também na nossa vida e podem não estar mais presentes na nossa vida. Porque, tipo, o que você faria se você soubesse que a decisão que você acaba de tomar hoje vai afetar alguém a longo prazo? E eu não posso falar, assim, que eu entendi todas as escolhas que a Lucy tomou nesse livro, principalmente o Gabe também, né? Umas escolhas, assim, que não tem como a gente julgar, não é a nossa vida, para a gente falar assim, nossa, a escolha que ela tomou foi errada. Não, a escolha que ela tomou foi o que ela achava que era certo na época, que o coração e o instinto dela disse para ela seguir aquela escolha e pronto, acabou. Então, eu acho que por isso que eu gostei do livro, por isso que eu recomendo para vocês, porque tem essas reflexões, lições, mensagens sobre a vida mesmo, sobre destino, sobre escolhas, tudo que eu já falei para vocês. Eu acho que vai depender muito da sua vibe no momento que você for ler, do que você espera do livro, claro, a sua expectativa, e do momento da sua vida em que você se encontra, para você ver se você identifica ou não, se você vai gostar da história ou não. Acho que tudo depende, na verdade, não só sobre esse livro, mas sobre todos os livros, no geral. Depende das nossas experiências e expectativas. Eu gostei, recomendo, é um livro triste, é para chorar, muito emocionante, e é isso. Espero que vocês tenham gostado desses dois livros de hoje. Enfim, deixe nos comentários se você já leu, se tem vontade de ler, o que é que vocês acharam, tá? Então é isso, beijão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho